Oh, então... Tudo bem? Tudo bem? Falando de caralho... Que? Ah! Pua! Oh! Esse peço é dedicado a... Dizemos que é... O mais grande caralho em Portugal! Não! Não é o presidente! Não! Não! Presidente, não! Se chama Cristiano! Esse é dedicado a Cristiano... Ronaldo! Ronaldo! Que paiaço! Santos! Ó. Muito bem. Não éhus nem se lembrou de ti para eu. Tá tudo bem no ideal. Tá tudo bem. Agora, não acima. Vamos na Tal Secretária, Tchau, tchau. Tchau, tchau. My lips moving but there's no sound Someday somebody's gonna get you run down My lips moving but there's no sound Someday somebody's gonna get run down We're gonna get run down My lips moving but there's no sound My lips moving but there's no sound By the way, I'm gonna take you run down My lips moving but there's no sound Música Bacaralho! Boador! Muitíssimo obrigado Lisboa, à la próxima Tchau, tchau, beijos!